Fala galera, beleza? Aqui é seu amigo Davi Calisto e galera, deixa eu tentar gravar o vídeo rapidinho pra vocês porque olha o segredinho, é eu começar a gravar, galera, tudo acontece. É caminhão da pamonha que passa na rua, é cara que encosta o carro aqui do lado ouvindo um funk alto, é urubu que passa, tem uma cebonha entregando o filho da vizinha, tudo acontece. Tá bom galera? Mas eu não desisto não, pra gravar o conteúdo pra vocês aí a gente faz o que for possível. Peço ajuda de vocês com seu like, se inscrevendo no canal se não for inscrito, me ajudando a divulgar o meu trabalho, compartilhando os vídeos, né? Que é muito importante pra gente fazer um trabalho legal. Galera, hoje eu vou trabalhar com o pessoal que tá começando aí, que já deu uma assoprada no instrumento, começou a dar os primeiros passos, vamos passar um exercício muito legal. Nós vamos trabalhar num ciclo de quartas, intervalos de quartas, só que nós vamos começar ascendente, ou seja, aliás, perdão, descendente, descendo. Ou seja, eu vou pegar da nota Fá, aguda, vamos dizer, com registro, e vou descer pro Dó e vou fazer a escala descendente, depois eu vou falar as notas pra vocês, até o Dó grave, pra gente treinar a nossa afinação, tá bom? Vou fazer uma vez pra vocês, vamos lá, ó. Duas tempos cada nota, beleza galera? Um, dois, três, quatro. Tchau, 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 tchau. Fá, dó, 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 dó. Fiz até no subtone pra não ficar, pra não estourar muito a câmera aqui, tá bom galera? Então o que eu fiz? Eu peguei a nota Fá, dó, Mi, Si, Ré, Lá. Então, ó, o Fá, o Mi e o Ré, esses primeiros que eu fiz, com registro. Conforme eu for descendo, a nota sem registro. Então, assim, Fá com registro, Dó sem registro. Mi com registro, Si sem registro. Certo? Ré com registro, Lá sem registro. Aí tudo sem registro agora, ó. Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré e Fá e Dó. O Fá e o Dó eu fiz com o subtone. Mas pode fazer o som real, ó. Tá bom? Beleza galera? Então é isso daí, esses exercicinhos pra vocês começarem aí. E a gente vai passando outros dentro de Dó. Tá? A gente vai fazer uma série de estudos em Dó maior aí. Beleza galera? Até a próxima. Valeu!